Muitas vezes, quanto menos ingredientes tem, mais tem a técnica, né, Ju? É. O suspiro, ele vai um pouquinho no fogo. Perfeito. Tá? Então, aqui eu tenho uma xícara de açúcar e quatro claras. Tá. A receita, você pode, mais ou menos, à medida de casa, uma xícara e meia, vai, de açúcar, né? É, uma xícara e meia. Aí, essa é uma forma, na França se faz de uma forma, na Itália se faz de outra. Aqui no Brasil, como a gente é uma cozinha plural, você faz de várias, né? É. Alguns faz aquecendo o suspiro. E tem receitas sem aquecer também. Sem aquecer. Eu conheci as receitas sem aquecer. Já tô adorando essa. Tá no ponto. Tá no ponto? Tá vendo? Ó, ele tá bem homogêneo agora. Não vai cozinhar demais, senão vai virar uma... O pessoal que faz exercício faz a... É, a de clara, né? A omelete de clara. Só que esse daqui, Lucas, é bom salientar. Tem uma xícara e meia de açúcar. Sim, não é uma omelete de clara que o pessoal do Whey Protein costuma comer. Então, ó, eu vou colocar... Usar um saco do alimento... É bom, porque... Muito bom, boa ideia, boníssima ideia. Então, assim, ó, se você for fazer bonitinho pra vender, Então, você tem que seguir uma... Uma... Um padrãozinho, né? Um padrão. Que é isso, tá? Aí, abaixa e puxa. Um pouquinho, abaixa e puxa. Se for só pra usar na taça, tipo, no meio da taça, você poderia fazer uns maiorzinhos. Oh! Uns disquinhos, porque aí vai mais rápido, né? E fica lindo. E fica lindo também. Esse daqui, por exemplo, se a gente quiser fazer aquela tacinha que você tá fazendo individual, seria uma boa. Dá pra fazer individual também. Pode ficar à vontade de fazer. Aqui vai pro forno. Vai pro forno. Olha que lindo, pra você fazer aí, no conforto da sua casa, ó, suspiros. Pequenos suspiros, médios e os recheados. Os grandinhos. Então, o forno aí, ele tá a 150 graus. Pode ser até um pouco mais baixinho. Eu posso até abaixar mais, porque senão isso é forte. É melhor abaixar pra uns 120, assim. Ó, aqui ele tá numa temperatura mais alta. Muitas vezes, a gente até assa ele entreaberto. Eu posso começo? Pode, pode. Eu sei que a receita é sua, mas esse forninho aqui, ó... É, não, é que cada forno é um forno, né? É, eu vou fazer uma coisa só pra gente não perder de jeito nenhum, ó. Eu vou abaixar aqui pra... Pode ser 140? Pode. Não tem problema. O tempo, a gente vai no tempo real, pra você entender. Eu só deixei ele entreaberto, pra baixar um pouquinho a temperatura dele. Rápido. Rápido, você viu? É muito forte. Isso que eu deixei aberto, Ju, você viu? Eu falei pra vocês, ó. Aqui já tá no ponto, ó. Isso aí, ó. Pra vocês entenderem. Isso daqui, Lucas... Virou isso aqui. Ó. Vamos testar pra ver se tá em ordem? Vem aqui, vem aqui. Tô achando que vai cair, Edu. É, tô achando que vai cair, Edu. Vocês acham que vai cair? Tá meio balançando. Tem gente torcendo pra cair, né? Tem gente que quer ver minha cabeça suja aí. Ó, tem uns três ou quatro aqui que tão torcendo pra cair, ó. Mas se eu balançar, minha mão tá firme, né? Deixa eu ver se a minha mão tá... Não, não, não. Olha, esse aí virou nisso aqui, ó. Olha que beleza. Parabéns pelo seu suspiro incrível, hein? De nada. E eu gostei desse. Só não vai largar na mão dela. Põe ali em cima, por favor. Deixa aqui, ó. Aí, sem querer, ó, você tá segurando assim, a gente vai lá e segura. Pega. Olha que crocância espetacular. Esse foi o que a gente fez no começo, Ju. E pra fazer a cauda de frutas vermelhas? Ó, aqui tem frutinhas picadas, vermelhas. Essas estão in natura, mas pode ser a congelada também. Tanto faz. Tá? E pode ser a frutinha que tiver. Uma xícara de morango, mais ou menos picada. Isso. Aí a gente coloca amora e aqui tem mirtilo também. É, que não necessariamente precisa ser... Se quiser fazer só de morango, pode. Pode fazer também. Com as frutas vermelhas que você tiver. O açúcar. Ju, aqui uma diferença nessa calda. Um limãozinho. O limão vai sobressair o sabor das frutas, né? Isso. E o açúcar você não põe antes pra ele não queimar. Tem gente que deixa queimando, mas aí fica com sabor de caramelo. É, isso é uma caldinha mesmo. Essa eu acho melhor, porque assim, você sente mais o sabor do... Das frutas. Aqui faz diferença, tá, Lucas? Colocar antes ou depois. Vamos fazer o outro creme, tá? Que é um creminho branco de baunilha. Perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte. Que ajuda? Eu vou botar primeiro o leite, tá? Meio litro de leite. Você tá aprendendo. A taça de merengue, a gente fez o merengue no começo do programa, com frutas vermelhas. Isso. Agora eu vou colocar o amido de milho. O amido de milho. E vou mexer pra ele não empelotar, tá? São duas colheres. Esse que você tá fazendo é o creme. Então, meio litro de leite você colocou. Isso. Depois, duas colheres de sopa de amido de milho. Isso. Perfeito. E você mistura antes pra não empelotar. É, agora eu vou misturar as quatro gemas. Quatro gemas. Perfeito. E aí, a gema no creme tem aquele negócio, né? Tem que mexer pra ela não cozinhar. Aqui não, porque ela tá fora do fogo, né? Não, assim não, mas quando eu entrar ali... Mas quando eu entrar lá... Mas aqui, no caso, não tem açúcar, Luquinha. É, aqui eu coloquei a baunilha, tá? Tem a baunilha. Que já doça bastante, assim por dizer, né? É. Talvez não precise de açúcar, né? É, não, e tem o leite condensado. Ah, então não precisa. Então a substituição é natural. Uma lata de leite condensado. Tá bom pra você, Luquinha? Só pra ficar um pouquinho ruim... Duas seria incrível, mas uma já tá bom do tamanho. Uma já dá pra fazer o estrago. Uma já dá pra fazer uma felicidade. Nossa, quem não cabriu aquela lata de leite condensado e comeu sozinha? Ele me perguntou qual é o segredo... Ontem ele me perguntou, é um cara de pau. Você me perguntou qual era o segredo pra dieta. Eu falei, a mente. É verdade, é verdade. Aí eu minto pra minha mente. Ah, você mente... Você se auto-mente. Eu se auto-mente. Eu falo, não, essa lata de leite condensado, eu imagino que é alface. Imagina que é alface que não engorda. Técnica infalível essa, gente. Tem fruta na receita? Ele fala, pêssego. Tem fruta. O médico falou que pode comer salada de fruta. Exato. Uma fruta só? O médico falou, coma fruta. Eu falei, tá bom. A forma não importa. Uma torre aí com esses cremezinhos aí, com esse... Pô, tá maravilhoso. Agora o creme de leite. Creme de leite. Então, ó. Uma lata de leite condensado você colocou. Meio litro de leite. Duas colheres de sopa de amido. E o creme de leite. Quatro gemas que você misturou. Isso. Certo? Aí você colocou a baunilha. É. Pra dar um saborzinho. Isso. E agora eu mexo tudo antes, tá? Pra ir no fogo, tem que ser o creme de leite fresco, tá? Perfeito. Se não for o creme de leite fresco, faz o creme e depois mistura o creme de leite. Faz o creme todo na panela daí. É. No fogo, perdão. É. Aqui posso de fazer. Mas se não tiver creme de leite fresco, tem que misturar o creme de leite depois. Perfeito. Vamos montar a taça de frutas vermelhas? Vamos. Vamos montar duas. Vamos. Oba, obrigado. Uma pra mim e outra pra gente mostrar pro público. Muito bom. Muito bem pensado, Ju. Ó, esse é o creminho pronto, gelado. Frio. Esse creme que a gente fez na panela. Então depois que sai da panela, a gente coloca na geladeira. Tem que colocar um plástico filme nele pra não criar uma película e aí deixar na geladeira pra esfriar e ele vai ganhar mais consistência, né? Maravilhoso. Vou te ajudar a montar na outra, tá? Tá. Então a gente tem aqui uma taça e a outra taça, ó. A gente vai montando junto aqui pra você acompanhar. Aí a gente vai. Em duas formas diferentes, né, Ju? É. Não tem o certo e o errado. Não, não tem o certo e o errado e aí o que eu pensei? Uma a gente faz com chantilly que nem tá ali e a outra a gente usa o nosso suspiro em cima. Muito bom. Pra montar essa hora importante aqui e você entender, o que que você faz? Camada do creme. Do creme. Camada das frutas vermelhas. Aí pode jogar um pouquinho de fruta fresca também, o suspirinho. E vamos lá. Posso colocar um pouquinho mais de suspiro aqui no meu? Pode. Então o que é importante é você ir marcando as camadas. As camadas. Perfeito. Pode jogar uma frutinha aqui se você quiser também a mais. Aí o creminho. Mais um creminho. Por cima. É. Então esse creme... A segunda camada tem que tomar mais cuidado, ó, porque como já tem as coisinhas embaixo... Pra não cair. É. Agora a gente põe mais uma caldinha ali. Mais uma caldinha aqui. Bem servida. E você põe o seu... Ah, tem que ser caprichado, né? Caprichado, gostei de ver. Então, ó, você vai querer fazer com o chantilly ou com o suspiro? Ah, eu posso fazer com o suspiro, assim, ó. Mas você vai botar aquele ali pra maçaricar? Ah, eu acho que eu não. Vou colocar assim. Você quer colocar no teu? É, então, vamos... Porque assim... Pode colocar. Tá. Não tem problema, não. Colher? Ó. Tá. Tá.